Alô galera Abinei bem a viola, eu só vou cantar modão É hoje que o bicho pega esse treinta muito bom Abinei bem a viola, eu só vou cantar modão É hoje que o bicho pega esse treinta muito bom Alô galera, eu já tô chegando hoje Que o bicho pega hoje eu vou cair matando Alô galera, eu já tô chegando hoje Que o bicho pega hoje eu vou cair matando E pra cantar com a gente, vamos chamar nosso irmãozinho, Marcelo Cartu Alô, meu marxiliano, deixa comigo, vamos cantar junto É hoje que a terra treme, é hoje que eu vou pro céu É hoje que escondo ela na aba do meu chapéu É hoje que a terra treme, é hoje que eu vou pro céu É hoje que escondo ela na aba do meu chapéu Alô, galera, eu já tô chegando É hoje que o bicho pega, hoje eu vou cair matando Alô, galera, eu já tô chegando É hoje que o bicho pega, hoje eu vou cair matando Da morena eu quero um beijo, da ruivinha um abraço E da loira apaixonada quero dormir nos seus braços Alô, galera, eu já tô chegando É hoje que o bicho pega, hoje eu vou cair matando Alô, galera, eu já tô chegando É hoje que o bicho pega, hoje eu vou cair matando É hoje que o bicho pega, hoje eu vou cair matando